Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim fazer um se arrume comigo eu sei que muitos de vocês gostam desse tipo de vídeo então eu resolvi fazer e antes de eu ir para o vídeo, de vocês verem o passo a passo desse se arrume comigo eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever que é nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo e gente, para quem já é inscrito eu vou pedir para vocês, sempre que vocês puderem dar uma passadinha aqui no canal porque o Youtube não está avisando mais quando a gente posta vídeo então é legal vocês darem uma passadinha aqui no canal para ver se eu postei vídeos então é isso, agora eu vou deixar com vocês com um passo a passo e aí 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 Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, clique em gostei se você gostou do vídeo, um beijo e até a próxima, tchau.